Deixa eu adivinhar, você tá cansado de chegar no final do mês e você não tem dinheiro pra pagar aquilo que você comprou ou até mesmo não comprar aquilo que você quer porque você não tem dinheiro. Ou também você pode tá cansado de tá trabalhando num trabalho que você não gosta, é exaustivo, você tá empurrando com a barriga e não vê saída. Olha só, se você quiser saber como ganhar dinheiro trabalhando em casa, tendo um tempo livre pra você cuidar do seu filho, ficar com o seu marido, ficar perto de quem você ama. Se você quer saber tudo mais sobre isso, vem comigo que eu vou te ensinar. Oi gente, eu me chamo a Griele Duarte, se você não me conhece, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nesse canal eu falo um pouco sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal e também sobre como ganhar dinheiro trabalhando em casa. Sim gente, eu vou falar um pouco com vocês sobre algo que eu descobri ou passei a noite inteira estudando sobre isso ontem pra eu compartilhar com vocês, porque vocês sabem que durante essa pandemia muita coisa aconteceu e uma delas foi o desemprego. Eu vou deixar aparecendo aqui na telinha pra vocês o que o G1 fala, que o Brasil ele tá, ele bateu o recorde de desemprego, sabe? Tais informações aqui, gente, isso não é novidade pra ninguém, mas como fazer pra que isso não seja uma realidade na sua casa, na sua vida, se estiver sendo agora? Por outro lado que temos essa triste realidade, também temos a realidade que devido a pandemia, devido ao desemprego, muitas pessoas que ficaram sem seus empregos, elas resolveram trabalhar com a internet, resolveram trabalhar com o chamado home office. Só que, gente, isso ainda é um pouco novidade pra algumas pessoas, porque muitas pessoas ainda tem medo, porque na internet, meio que a internet dizem que é a terra sem lei. Então é uma coisa que muitas pessoas ainda tem dúvida, ainda tem medo. Eu cresci ouvindo falando que ninguém ganha dinheiro com a internet, ninguém ganha dinheiro de graça, não fácil. E realmente, gente, se você tá recebendo proposta de ganhar dinheiro fácil, desconfia. Porque o que eu vou te passar aqui não é uma fórmula mágica pra você ganhar dinheiro. Na verdade, eu vou te falar de uma forma de você chegar mais rápido. Imagina que você tá numa estrada e eu vou simplesmente te falar de um caminho mais rápido, uma trajetória mais rápida pra você chegar no seu alvo, no seu objetivo, coisa que também é a minha realidade, gente. Porque eu penso assim, gente, se muita gente consegue, por que eu não posso conseguir? E aí você não precisa dar a desculpa de, ah, porque eu só tenho um celular, não tenho um computador. Gente, dá pra fazer tanta coisa com o celular que isso aí que você tem em suas mãos é uma arma que você tem que usar pro bem, entendeu? Então vamos lá, eu vou te ensinar em como aprender tudo isso e muito mais, gente. Gente, vocês vão trabalhar com plataformas conhecidas como Netflix, como Amazon, como Google e muito mais. E o melhor, você vai ganhar em dólar. Quem não quer, né, gente? Então vem comigo que eu vou te passar tudo que eu aprendi pra vocês terem o melhor desenvolvimento nisso. Eu vou deixar a telinha aqui do lado pra vocês estarem vendo no celular. Vou nem botar a tela de computador, vou botar uma tela de celular, porque no celular mesmo você pode fazer tudo que você puder, tá bom? Vamos lá. O nome desse curso é Profissão Home Office, tá aqui. Assim que você entrar no link eu vou deixar aqui embaixo. Vai dar assim, ó. Desculpa como fatura mais de R$9.000 por mês, trabalhando em casa através de um simples e prático passo a passo. Realmente é isso, eles vão te ensinar o passo a passo. Se precisar vender, sem precisar vender um produto, aqui tem um vídeo se vocês quiserem assistir, eu recomendo. E aqui, gente, isso já foi passado na Globo, na Band, na SBT, em várias empresas. E o que você faria com até R$9.000 na sua conta todo mês? Ô, gente, eu faria muita coisa. E aqui, vou te ensinar agora como trabalhar de casa para grandes multinacionais como Google, Netflix, Facebook, sem precisar saber inglês e usando apenas o celular com a internet e algumas horas da semana. Aqui tem o passo 1, se cadastrar nas empresas, que ele vai te ensinar a se cadastrar nessas empresas. O passo 2 é se qualificar para o trabalho nas horas vagas, como avaliador para essas empresas. E o passo 3 é receber o pagamento em dólar em uma carteira virtual. Aí tem aqui as opções, a que eu conheço é o PayPal, né? E transferir para a sua conta bancada. Um jeito diferente de ter uma renda extra. Gente, aqui fala de tudo. Aqui fala que você já tá seguindo o passo a frente, só que tá lendo esse post, não precisa te indico, ler, por favor. E aqui é um novo modo de trabalho. Gente, vocês vão trabalhar para multinacionais, cara. Quem não quer trabalhar com Netflix? Imagina alguém te perguntar, você trabalha com Netflix, você trabalha com Facebook, sabe? Então, gente, é maravilhoso. E um detalhe. Outra coisa, gente, 2021, pouca gente sabe disso. Talvez vocês tenham ouvido isso pela primeira vez. Mas nesse curso você vai aprender o passo a passo. Aqui tá falando da vantagem de ganhar em dólar, porque vocês sabem que o dólar hoje em dia tá mais de 5 reais. Então você vai ganhar mais do dobro do que você ganharia aqui no Brasil. Então vamos lá. Aqui tem tudo, gente, vocês podem ler com calma. Aqui ela tá falando como que ela vai te ensinar, te ajudar. Em relação ao trabalho, você vai trabalhar para essas marcas, como que você vai trabalhar. E aqui mostra um pouco dos resultados reais de pessoas que já obtiveram esse curso, já estão colocando em prática e os ganhos que essas pessoas estão tendo. É incrível. Aqui mostra vídeos e tem depoimentos de mensagens. Vocês depois dão uma olhada nisso. Aqui fala o porquê de escolher uma profissão home office, coisa que vocês já sabem. Gente, só basta de um celular ou de computador, não precisa ter experiência, não precisa saber inglês. Você pode ser o seu próprio chefe, trabalhar em casa de 4 a 6 horas por dia, ter resultados de 2 a 5 semanas, tarefa simples de executar. E a alta demanda, porque poucas pessoas estão descobrindo essas oportunidades de pessoas como você, que está descobrindo, às vezes, não coloca em prática. Então o mercado, para quem levanta e faz, é muito amplo, sabe? E aqui é o que eu achei incrível, é que ela coloca aqui todos os módulos que você vai aprender nesse curso. Você vai aprender no módulo 1, como começar, módulo 2, avaliação de mídia, avaliação de mídia 2, agente de suporte. Isso tudo são coisas que você vai aprender lá. Ela tem o cargo de avaliação de mídia, ela tem o cargo de agente de suporte e ela vai te ensinar como que você vai fazer. Aqui, como você vai fazer o cadastro na Netflix, na Samsung, no YouTube, no Facebook, gente, tem muita coisa aqui. Cadastro no Snapchat, muita coisa, muita coisa. Agente de atendimento e transição de áudio. E aqui mais, além desses 7 módulos, ela te dá um bônus, que é um curso de inglês básico para iniciante. Como eu falei para vocês, não precisa falar inglês para se candidatar a essas vagas de emprego. Porém, se vocês quiserem ter gols altos e ir mais alto, mais além, vocês podem aprender o inglês para iniciante, que com certeza vai te ajudar não só nesses empregos, mas na sua vida, sabe? Vai agredir na sua vida, com certeza. E aqui, gente, é que fala como fazer parte dessa profissão home office. Por que eu quis trazer isso para vocês com tanta urgência? Na verdade, hoje nem era dia de gravar vídeo, mas eu estudei muito para trazer essas informações para vocês. Porque simplesmente, gente, muita gente sabe disso, mas muita gente guarda para si, muita gente está ficando cada vez mais rico e você está aí. Por isso que essa taxa de desemprego está crescendo tanto. As pessoas, ao invés de transbordar na vida de outras pessoas, elas querem simplesmente encher o próprio vaso delas, o próprio pote delas e ficarem ali se afogando nelas mesmo, sabe? Eu acho que isso é um egoísmo e eu não quero fazer isso. Eu quero sempre transbordar na vida de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem em prática isso. Se você é a Adriele, eu não estou afim, tal, de fazer isso agora, mas pelo menos conheça. Entra no site, dá uma lida, conheça essa nova oportunidade. Porque eu tenho certeza que está crescendo muito. Daqui a uns 5 anos você pode voltar aqui nesse vídeo e pode falar para mim. Adriele, você tinha razão. Realmente, o mercado digital está tomando conta de tudo. Então, gente, é isso. Não esqueça, eu vou deixar o link aqui embaixo do site oficial da profissão Home Office para vocês entrarem lá, conhecerem, lerem todos os depoimentos, saberem o que as pessoas enfrentaram, o que as pessoas já estão enfrentando até agora, como que foi para largar emprego, para continuar no emprego. Tudo isso tem lá no site. Outra coisa, eu vou deixar o meu Instagram caso você tenha alguma dúvida. Pode ir lá, gente, que eu falo sobre tudo. É muito divertido porque a gente tem um contato mais perto, assim, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do meu canal, gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, a forma de você retribui-lo, é dando um gostei. E, gente, eu amo muito vocês. Espero que vocês cresçam. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!